É das mãos para provar que o Teu deserto não está Tu não é contigo, que o lugar é como me louça Só pra me mostrar o Teu poder Eu não preciso ver o amor, é um prazer ter em Ti Eu trovo nossa comunhão, eu nunca perdi um sal Ao ação que me traz, como o deserto espalha passar Por que o Teu deserto me escolhou, o meu amor é o seu seu carro O Teu ojo vai amertar, te adorar é o fim O mundo me levanta, me diga que eu sou Não vou perder a guerra, te vou fazer Não vou perder a sensação que eu gosto de te abertar Não vou perder a guerra, te adorar é o meu amor Mas eu te disser, que esse eterno vai chegar ao fim O Senhor, eu santo não continui